Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a empresa Biocrédito. Libera cartão de crédito, libera crédito pessoal, tem vários tipos de cartões. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Muitos inscritos do canal perguntando para mim, para mim falar dessa empresa Biocrédito. Tentei em contato com eles por e-mail, não tive retorno. Tentei pelo chat, o chat é um robô. Então eles retornam falando que as perguntas estão no site. Então você vai no site, faz uma análise das perguntas que tem lá e a gente vai atrás das respostas também. Então tem algumas perguntas, dúvidas, tem algumas dúvidas que o pessoal tem, está lá no site e resposta também. Contato é por e-mail, ou pelo Fale Conosco, ou pelo chat robotizado, e pelas mídias sociais. É a forma de conseguir falar com eles, telefone não tem como. Então eu quero começar a mostrar para vocês sobre as tarifas, depois a gente vai discutir sobre a empresa. Então vamos primeiro ver as tarifas da Biocrédito. Vocês estão acompanhando na tela do vídeo aí, que a emissão do cartão é R$ 39,99, a emissão do cartão adicional é R$ 19,99, emissão segunda via do cartão R$ 19,89, pagamento de contas R$ 2,49, recarga de celular R$ 2,50 mais recarga, saque na rede 24 horas R$ 11,19, consulta de saldo gratuito, conta no app R$ 9,99 por movimentação, se tiver movimentação na conta vai pagar R$ 9,99, boleto primeira via gratuito, boleto segunda via R$ 2,50, pagamento entre contas R$ 6,49. Você observa que um saque de R$ 11,99 na rede 24 horas, é um saque muito alto perante as outras empresas de cartões, tanto que for de pré-pago ou de crédito. Você vê que eles cobram geralmente R$ 2,50, não cobra nada por saque, e por aí vai. Emissão de cartão, sendo ele crédito, sendo ele crédito, eu nunca vi uma empresa que emite um cartão de crédito cobrar antes pela emissão. Então, a primeira vez que eu vejo uma empresa que fornece um cartão na modalidade crédito rotativo, é cobrar a emissão do cartão primeiro e não na fatura do cartão. Esse é o primeiro ponto que eu faço para biocrédito. Se eu pedir um cartão adicional, então eu vou pagar R$ 39,99 mais R$ 19,99 pela emissão do cartão. Também nunca vi isso acontecer em lugar nenhum. Emissão da segunda via do cartão, ok. Aí é cobrado, tem que pagar R$ 19,99, mas também eu nunca vi R$ 19,89. Emissão de segunda via de cartão é cobrado R$ 19,89. Também nunca vi cobrar antes para a emissão do cartão. Cobra-se na fatura geralmente. Pagamento de contas R$ 2,49 está equivalente ao que é cobrado em algumas contas digitais aí. Porém, tem outras muito melhores que não cobram nada. Recarga de celular cobra R$ 2,50, mas a recarga também algumas contas digitais de banco não cobram nada, mas tem algumas que cobram como essa que está cobrando. Conta app R$ 9,99 é normal que contas digitais de fintechs cobram essa taxa, então a Superdigital cobra também R$ 9,99, o banco original cobra R$ 9,99, mas o banco original é ilimitado, TED, DOC, pagamentos e tudo mais, não cobra para pagamento, então seria melhor abrir uma conta no banco original se for pagar esse R$ 9,99 por uso da conta no mês, certo? Então a pergunta aqui, você libera crédito para quem está com o nome no SPC? Então eles falam que é possível sim liberar e também um limite mínimo de R$ 1.000,00 inicial, mas que dependendo da análise pode ter um limite um pouquinho menor, sendo que o mínimo que eles gostariam que fosse é R$ 1.000,00, mas pode acontecer de ter limites abaixo dos R$ 1.000,00 no cartão. Porém, eles também alegam que é a própria emissora de cartões de crédito. Como eu falei, eu nunca vi uma empresa de cartão de crédito cobrar para emitir um cartão de crédito rotativo. Pois bem, tem que ter alguma bandeira por trás, então, por exemplo, Brasil pré-pagos controla a Visa junto com a Livre, acesso Mastercard, isso na bandeira é pré-pago, né? Então teria que ter alguma bandeira ou uma financeira por trás para suportar, caso eles aprovem cartões e crédito para negativados, caso essas pessoas não paguem, né? Porque, segundo a estatística do Serásio Boavistas, a probabilidade das pessoas que estão no SPC não pagar a dívida é muito grande, porque eles já estão devendo, estão devendo, não vai pagar a outra dívida porque já está no SPC. Quem é que suportaria? Então, o caixa da biocrédito, né? Caso aconteça, vamos supor, cada mil cartões, 70% não paga, não paga. Então, quem é que vai controlar esse caixa financeiro da biocrédito? Será a própria biocrédito? Existe uma financeira por trás? Essas perguntas eu fiz por e-mail e não tive resposta, né? Então, fica para vocês aí essa indagação que eu estou fazendo e que vocês também façam essas perguntas, que vocês tenham dúvidas para a biocrédito por e-mail. Outra coisa que me chama atenção no site é quando você clica no site da biocrédito, o site da biocrédito, ele fala que ele está localizado no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Está o CNPJ, biocrédito, todos os direitos reservados, desenvolvido com amor pela Valore. Quando você clica na imagem, na letra Valore, ele te leva para o site Valore Tecnologia, né? E aí está lá, Amanda Nathalie, proprietária da Valore Tecnologia, Pouso Alegre Brasil, exibido projeto, né? Exibições de projeto 213, avaliações 9, seguidores 5, seguindo 2. Então, esta é a empresa que criou praticamente a parte tecnológica do site biocrédito. Então, está aí para vocês verem também, vou deixar aí embaixo para vocês verem que é essa empresa que criou a parte tecnológica, proprietária da Valore Tecnologia. Então, entende-se que é desenvolvido, na verdade, desenvolvido pela Valore, tá? Então, está aí o nome do site biocrédito.com.br e também da Valore, eu vou deixar o link para vocês aí embaixo para acompanhar. Eu cliquei no site e vi isso daí, tá? Muitas perguntas chegam para mim no canal para falar, né? Uns estão achando que é golpe, outros estão achando que é fraude. Então, não dá para a gente saber ainda, literalmente, o que é isso, né? Mas a dúvida que eu tenho foi como eu falei, eu não conheço empresas que emitem cartões de crédito e cobre através de boleto, ou seja, por transferência, seja qual for o motivo, para o cartão chegar, né? E também não conheço empresas que escrevem no site que aprovam crédito para negativados sem garantia, né? Então, fica essas duas indagações para que a Biocrédito me responda. Inclusive, pode ser pelo e-mail do nosso canal cartõesdecréditoaltarenda.gmail.com ou embaixo do vídeo também podem se manifestar, tá? O vídeo está aqui para que vocês se manifestem também e esclareçam para o nosso público do canal que são mais de 118 mil inscritos, fora o Gmail, fora o Facebook e o Instagram, que se torna muito maior ainda a força do canal, tá? Então, eu peço a vocês que esclareçam o caso, queiram responder aqui a equipe do canal Alta Renda, a galera que está inscrita no canal também e manifesta isso aí, as perguntas que nós temos dúvidas. Por que é cobrado o cartão de crédito antes de distribuir o cartão e não na fatura? Por que não tem telefone para contato? É a própria Biocrédito, caso exista na adimplência, porque vocês sabem que vai ter, né? Liberando para quem está ou não está no SPC, é normal de acontecer aí na adimplência, né? E quem está por trás do caixa para segurar essa bronca aí grande que pode acontecer uma vez que vocês manifestam que liberam crédito para negativar. Então, vamos para os abraços, então? O abraço de hoje vai para os meus amigos que moram em Portugal, que estão ligadinhos aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Ao pessoal também do Mato Grosso do Sul, já mandei um abraço, estou mandando outro aí para vocês do Mato Grosso do Sul. A origem do Biocrédito Mato Grosso do Sul. Um grande abraço para todos vocês aí também. O pessoal de Manaus, ligadinho aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. O pessoal aí de Pernambuco, também ligadinho aqui no canal. E o pessoal de Olinda, também ligadinho aqui no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Com Deus!